Dia de conhecer o Pirate Republic, é um restaurante aqui na beirada da Intercoast. Olha que lindo. Falaram que é de brasileiros, é de frutos do mar, olha, está aqui na beirada da Intercoast. Bora conferir. O Pirate Republic Seafood Grill é um restaurante localizado em Fort Lauderdale, conhecido por sua atmosfera temática de piratas, olha só, e sua ampla seleção de frutos do mar frescos, eles oferecem uma variedade de pratos de frutos do mar, como camarão, lagosta, caranguejo, peixes e muito mais, preparados de maneiras deliciosas e criativas. Além de frutos do mar, também oferece uma variedade de opções de comida caribenha e americana, bem como uma extensa seleção de coquetéis tropicais e bebidas refrescantes. O ambiente do restaurante é casual e descontraído, perfeito para desfrutar de uma refeição saborosa com amigos ou familiares. Eles também podem ter entretenimento ao vivo e em certas noites, criando uma atmosfera animada para os clientes. Olha só, gente, que lindo. Não, e esses piratas, e toda a decoração, assim, achei incrível. Nesse dia já estava mais vazio, a gente chegou bem pertinho do horário de fechar, mas olha, já dá para vocês sentirem como é legal o lugar. E para maiores informações, galera, eu já deixei o Instagram deles aqui, vocês fiquem ligadinhos a respeito de reserva, horário de funcionamento, a gente chegou 10 minutos para fechar, a gente foi atendido super bem e deu tempo de solicitar o pedido na cozinha. Rorou, Rorou, Rorou. Rorou, 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 Rorou. Rorou, Rorou, Rorou. Olha, galera, aqui vocês podem ver várias opções que tem no cardápio. E assim, se você for chato como eu, que não come frutos do mar, você tem a opção também. Tinha macarrão que a gente pediu, tinha batata frita, enfim. Se você não come, vale a experiência que você vai achar alguma coisa que te agrade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente? Alice, o que você achou da sua experiência no Pirate? É inesquecível. Muito legal. Tem que vir. Muito legal, gente. O visual é bonito. A intercoxa aqui do lado. Fechou ponte, passou barquinho, passou trem, passou tudo. E fiquei sabendo que tem um happy hour aqui muito legal. Final de tarde. Vou voltar um dia para mostrar para vocês. Se você já conhece, conta aqui para mim. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo.